Mister, 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 parabéns mister La glória eterna, sim, Copa Libertadores da América, não, você não está sonhando, o Flamengo é bicampeão da Copa Libertadores Você que está chegando aí, se inscreve no canal, aciona a notificação do sininho, deixa aquele like maroto no vídeo Saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, você vai acompanhar aqui agora a zona mista, as entrevistas, tudo que aconteceu aqui nesse pós-jogo fantástico, cara, fantástico, momento aí emocionante Cara, eu tenho que começar isso, né, mostrando, né, a minha avó lá no Brasil, com meu pai, com a minha irmã, torcendo Eu fico tão, tão emocionado de ver minha avó com 91 anos, desse jeito Tive que falar com o Rafinha sobre isso, com o Felipe Luiz, se eles têm noção da importância do que foi feito aqui hoje E eu começo com isso também, falar que eu soube, né, da pessoa que trouxeram as cinzas para jogar aqui no estádio da final, no jogo do Flamengo A pessoa trazer as cinzas da mãe para jogar aqui, são coisas assim, inenarráveis, histórias incríveis E que a gente merecia muito, e amanhã vocês vão estar acompanhando aí toda a nossa cobertura com o Cacete Planeta Em tudo que a gente tem aí para mostrar para vocês essa final magnífica da Copa Libertadores Galera, com vocês aí a nossa cobertura, começando com a minha avózinha aí, 91 anos, a Dona Tereza A família Reis está perguntando de você, está aqui aos prantos Bota aqui, olha, os prantos do Caminhão Bota aqui, olha, olha, olha Gabigol, hein Bota aqui, olha, bota aqui Graças a Deus Bota aqui, bota aqui, olha, 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 na humildade, na humildade Olha, aqui, olha, olha Galera, olha só, isso aqui é histórico mesmo, é história do Flamengo Dona Tereza aqui, olha, dá um close nela aqui Depois de 38 anos, consegui ver o Flamengo campeão da Libertadores de novo De novo, 91 anos, meu irmão, minha mãe, Dona Tereza, junto comigo aqui, Juliana, minha filha Viemos ver o jogo aqui, na maior fé, na humildade E, pô, cheio de secador aí, meu irmão, secadores Secadores todos secados Beleza, meu irmão, é isso aí, cara, Flamengo Isso aqui é Flamengo, meu irmão Isso aqui é Flamengo, porra Rapaz, me dá só 30 segundos, só 30, velho Não, eu só queria, eu só queria te pedir uma coisa, posso tocar? Claro, pô, aí Pô, cara, que isso? Posso beijar? Pode, com a vontade É, que isso, velho Você tem noção da história que vocês fizeram? Não, cara, eu não tenho noção não, mas agora a gente vai cair a frente Minha avó chorou, você fez a minha avó chorar, há 91 anos, cara Pode um beijão pra ela que é campeão Porra, valeu, velho Como tá esse pessoal todo no Brasil? Eu te mostrei aqui a imagem da minha avó chorando E como é pra vocês esse título incrível, esse momento, vocês sabendo que tem tanta gente no Brasil Comemorando de forma alucinante Ainda não sei a dimensão, né, porque como eu não sei o nosso trajeto, o que a gente vai fazer no Rio quando a gente chegar Não sei quantas pessoas vão estar na rua, mas me falaram ali que foi a maior audiência dos últimos não sei quantos anos Então pena que a gente não jogou bem, pena que foi um jogo onde o River pressionou bem Onde o gramado dificultou muito o nosso jogo, o nosso tipo de jogo, a nossa circulação de bola E não foi o nosso melhor jogo, o meu principalmente, mas o destino quis assim, quis que a gente fosse campeão E a gente lutou até o final com essa fé, então agora quero ver essa torcida E depois, queremos conquistar o campeonato brasileiro, que muita gente não valoriza, mas a gente sabe a dificuldade que é ganhar o campeonato brasileiro E fazer a história com o Flamengo não é fácil, por isso que hoje eu sou o cara mais sortudo e mais feliz do mundo Chegou Chegou, cara, parabéns, de todo o coração, queria te perguntar aqui, como é essa sensação? Você falou ali agora, eu pude escutar, falando sobre aroma e não de cheirinho Eu acho que já é um assunto até que tá batido, mas muita gente provocava, você passou pela fase ruim e pela fase maravilhosa agora Como é ter passado por tudo que você passou, né? E se também chega pra vocês, a segunda pergunta já, chega pra vocês antes no vestiário Coisas que eles falaram, como que não conheciam o Flamengo Que torcedores deles estavam chamando a gente de macaco aqui Se isso tudo chega pra vocês e serve como motivação ainda mais? Como eu disse, o processo é árduo, né? Difícil e o futebol não é uma matemática Você não tem uma conta exata pra alcançar os seus objetivos Você tem um planejamento, mas não sabe exatamente quando isso vai acontecer Aconteceu agora, em 2019, e o processo, tudo isso foi planejado Muitas pessoas participaram disso É natural que muitos tiram sarro Porque o Flamengo, ele tem um impacto gigantesco, né? Mas a nossa parte, sinceramente, eu não sinto necessidade nenhuma da gente falar De quem tirou sarro, de quem deixou de falar Nós temos a nossa própria história, nós temos a nossa própria camisa E temos que comemorar entre nós Hoje nós temos um aroma novo Que é o aroma realmente da Taça da Libertadores Espero que o aroma agora do Campeonato Brasileiro, do Brasileirão, chegue em breve E a partir de agora é isso O patamar do Flamengo está elevado E nós temos que nos comportar dessa forma Pra que a gente possa cada vez ganhar mais E fazer parte de tudo isso pra mim é uma grande honra Obrigado, Diego, parabéns, hein? Agora sim, a gente vai falar aqui com o Gabigol Está falando aqui com a atenção das emissoras Gabi, Gabi, Gabi Rapidinho aqui, Gabigol Nossa, isso Boa, boa Deixa eu te perguntar A torcida falou O Gabigol O Gabigol O Gabigol Você mandou beijo Você mandou coração Qual o recado que você pode dar pra esses milhões de torcedores? Ah, o recado é que eu não sou o maior que o Flamengo, né? O Flamengo tem o Brasileiro pra ganhar Tem o mundo pra ganhar Então não vai ser eu que vai Entrando na frente disso Eu acho que Estou muito feliz, como todos sabem Acho que hoje esse time entrou com a história E eu faço parte da história Então Agora temos que, na verdade, comemorar mesmo Eu penso também em quarta-feira E quem sabe a gente pode ganhar essa tripla se coroa O Gabigol Em algum momento já passou pela sua cabeça Nesse curto espaço de tempo Após esses dois gols Esse título importantíssimo Quem é o Gabigol No futebol internacional Nesse minuto? Eu acho que eu sempre sonhei Em fazer história Em ajudar o time Sempre falei que Que quis jogar no Flamengo Sempre foi um sonho meu E estou realizando A primeira vez que não esperava que fosse tão Tão rápido, né? Vim pro Flamengo Mas desde que eu cheguei Sempre comentei que é espetacular Entrar no Maracanã É uma coisa Muito grande jogar no Flamengo Realmente Quem tá fora nunca vai sentir Porque Entrar no Maracanã Entrar no estádio como esse hoje Ver a torcida te apoiando Te gritando É algo que É muito maravilhoso Então Estou muito feliz De com meus companheiros Entrar pra história Eu acho que Ninguém tira isso da gente Então é comemorar bastante Esperar todo mundo Porque amanhã Vão pra rua de vermelho e preto Comemorar com a gente E olha só Aos 43 minutos Deixa ele falar Depois eu quero só fazer mais uma É não né A gente tem A gente vai agora pro hotel Comerar com as nossas famílias Esperamos que amanhã Todos compareçam na rua De vermelho e preto Porque a América é nossa Você matou uns 5 no coração No mínimo uns 5 mil Batei de felicidade Gabigol Desculpa Então foi Foi uma experiência incrível Uma experiência Enorme Então todos os jogadores Estão na história do Flamengo Gabigol Aos 43 minutos Tinha Tava viralizando na internet Cheirinho 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 Como é a sensação agora De sentir o gostinho Da Taça Libertadores Pensar Eu acho que o Flamengo Traz muita revolta A todos Por ser Uma torcida Enorme Uma torcida Que Que causa Espanto em todos Até mesmo De quem De quem vive Dentro do clube Eu acho que Ganhar uma Libertadores Muitos jogadores Já ganharam Mas ganhar pelo Flamengo Não tem igual Eu acho que Essa história do Cheirinho Eu acho que Não vale muito a pena Comentar Até porque São coisas que acontecem No momento Eu acho que Muitas pessoas Tiraram o saldo Do Flamengo Até por ser Um time muito grande E todos quererem jogar aqui Porque cada dia Um declara Que quer jogar aqui Então é É muito bom Jogar no Flamengo É muito bom Sentir O cheiro de Campeão da Libertadores Campeão Carioca Cheiro não Gosto cara É cheiro Cheiro de tudo A gente sente cheiro De muitas coisas É realmente Jogar no Flamengo Como eu falei É algo maravilhoso Então agora vamos sentir cheiro De muitos títulos Na frente Gabriel Parabéns Gabriel Parabéns O Neymar Estava comemorando A festa De uma festa Já chamou ele Para ser feliz Aqui no Neymar Não O cara já agradeceu Nesse momento O Neymar Realmente Sempre declarei Que sou muito fã dele É o meu ídolo Em 2011 Estava no estádio Vendo ele fazer gol Para a camisa do Santos E eu como Santista Estava lá torcendo Para ele E agora ele comemorando Os meus Então realmente É uma coisa Muito gratificante Ver o teu ídolo Comemorando Uma grande foto Para ele No bestiário Com o Fili Então acho que Todo mundo agora é Mengão Gabriel Dá para dizer que foram Com certeza Sempre fui Flamengo Sempre tive o sonho Jogo no Flamengo Sempre declarei isso Não se falou para ninguém Como eu falei O Santos tem Tem uma parte Muito mais no meu coração Porque é um time enorme Talvez Um dos maiores No Brasil Não é maior Porque parou uma guerra Aqui no Pelé Mas o Flamengo Tem 40 milhões De apaixonados E agora É bicantão da América Pode fazer um feito Que só a equipe do Pelé Fez Então o Flamengo Vai se juntando A esse time do Santos E eu creio Que esse Flamengo Agora Daqui para frente Vai ter uma era De ditos Um atrás do outro Marcos Braz Aqui Marquinhos Parabéns Um abraço Aqui Um abraço Aqui irmão Tudo de bom Você é fera Você é demais Você já é Marquinhos Um dos caras Mais vitoriosos Que passa Não adianta Você já é Um dos caras Mais vitoriosos Que passa Pelo Flamengo Os dois momentos Mais incríveis Do Flamengo Vamos colocar assim Em 30 anos Em 40 anos 38 anos Foram com você Como se sentir Nesse momento Você que é um Flamenguista fanático Que todo mundo sabe É O que você tem A dizer pra gente Eu estou muito feliz Também com Poder retribuir Essa torcida maravilhosa Essa Essa Um trabalho Um trabalho Que Que está aí Eu acho que O Flamengo Levou 38 anos Para ser campeão Brasileiro Campeão da Libertadores De novo Eu acho que a grandeza Do Flamengo Pela grandeza Do Flamengo O Flamengo Tem que chegar E encurtar Esse período O Flamengo Não pode ficar 10, 15 anos 10 anos Sem ganhar um campeonato Brasileiro Eu acho que Isso conta Em relação A Em relação A Esse negócio Dos títulos Eu sempre penso Por da frente Eu estou muito tranquilo Eu acho que A torcida tem que Comemorar muito Só que Quarta-feira tem mais Eu acho Que o Flamengo Tem que respeitar Os adversários O Flamengo Tem que respeitar Os times Que ainda podem ser Campeão brasileiro E O Flamengo Ainda precisa De dois pontos Para ter mais um título Então Quem me conhece No dia a dia Fala que eu não estou Jogando de conversa fiada Não estou querendo Valorizar nada É que eu acredito O futebol Em muitas situações É muito perigoso E a gente tem que chegar E tentar Acabalar o Campeonato Brasil Mas essa aqui é a bola Bola do Jô Bola do Jô Posso tocar? Pode Cara Bota um beijo Rapaz Sabe quem mandou Um abraço Para vocês Que estava lá em cima Comigo Claudio Manuel Do Caceto Planeta Estava torcendo comigo E ele mandou um beijo Em nome do Bussunda Que hoje estaria Muito emocionado Eu fui no enterro do Bussunda No velório Foi no Flamengo Eu fui lá Ele estaria Muito emocionado Marcos Parabéns Dá para a gente pensar Na quadrupla coroa Não Dá para pensar Na quadrupla coroa Eu sei que a gente Não está falando Mas seria uma coisa inédita No futebol brasileiro Entendeu? Eu sempre penso No próximo No próximo Campeonato Brasil Valeu Rodrigo Como a gente Encontrar a palavra Para explicar Esse momento Cara É difícil É difícil Porque É emocionante A gente construiu Construiu tudo isso Desde o começo E vemos Momentos bons E momentos ruins E mantivemos fortes E hoje a gente Conseguiu Algo magnífico Entrar para a história Desse clube E conseguir Dar essa alegria Para essa nação Que nos apoiou Do começo ao fim Isso para nós É gratificante demais E que a gente Possa continuar Da mesma forma É o primeiro Grande título De uma era De um grupo Vencedor De um grupo Batalhador Trabalhador Que se propôs A acreditar No projeto Tanto da comissão Como da diretoria E que tenho certeza Que vai ter Muita coisa boa Pela frente Pode cristal Uma outra coisa Importante É que tem um jogador Que foi importantíssimo Nessa virada Hoje Cara A gente tem que falar Foi o Diego A entrada do Diego Quando o Gerson Sentiu O Diego Entrou muito bem E ele sofreu E ele sofreu muito Com acusações Aquelas coisas De cheirinho E tudo mais E eu acho Que não só ele Como muita gente Aqui do Flamengo Sofreu com isso E um título Como esse Não é só um brasileirão Eu falo até só um brasileirão Porque é uma libertadora Ele apaga definitivamente Qualquer coisa Dos últimos 38 anos Sem dúvidas Cara E esse Esse cara É grande Grande como pessoa E como jogador Um cara que sofreu muito Aqui Mas hoje Ele teve a redenção dele Pôde entrar Primeiro Teve uma lesão gravíssima No jogo contra Melec Uma jogada Totalmente desleal E em nenhum momento Ele se abateu Pelo contrário Ele se fortaleceu Com tudo isso Recuperou de uma forma Magnífica Em três meses Ele estava pronto Para jogar Voltou E hoje entrou Numa final De libertadores E nos ajudou Deu um passe Para o segundo gol Então Isso mostra a grandeza Desse jogador Desse cara E mostra a grandeza Desse elenco Desse grupo Que é forte Que é dedicado E trabalhador Cara Só para fechar Você falou Do segundo gol Que ele participou No primeiro gol Ele dá o bote Na roubada de bola Também Ele participou Da roubada de bola Que nem um leão Ali No primeiro gol Também Para você ver A emoção é tão grande Que às vezes A gente nem lembra Ali no jogo Mas isso mostra Mostra a força do grupo Que é um cara Que esperou o momento dele É um jogador grande Como ele Ficando no banco De reserva Numa final De libertadores Mas Em nenhum momento Ficou de biquinho Pelo contrário No intervalo mesmo Ele chegou Ele conversou Com a gente Ele gritou Ele pediu Para que a gente Pudesse se concentrar Da melhor forma Porque a oportunidade Ia aparecer E apareceu E ele entrou Pôde nos ajudar Da melhor forma A gente fica muito feliz Isso mostra a força Do nosso grupo Que horas cai a ficha Entendi Que horas que cai a ficha Cara Acho que pouco a pouco Pouco a pouco Vai cair a ficha Do que a gente conquistou Porque foi difícil A gente batalhou muito Mas a gente merece A gente merece Porque a gente trabalhou muito Não só nós Como toda essa nação Rodrigo Rodrigo Foi o Kaique que chamou primeiro Vamos ser justos O Kaique chamou primeiro Presidente Que porra Parabéns Olha Presidente Eu tenho só um beijo aqui Esse beijo É de verdade Olha só Quem mandou esse beijo Sabe quem foi? Claudio Manuel Falou que foi em nome Do Bussum desse beijo Que ele gostaria de estar aqui A gente estava juntos Na arquibancada Presidente Eu vou aqui pra cá Só queria perguntar pro senhor A sensação do título Mas aqueles últimos 3 minutos Até o próprio Cacilhas Postou no Twitter dele Que ele nunca tinha visto Nada igual Desde aquele United Bayern Eu vi aquele jogo Que teve dois gols Também no final Igualzinho A sensação do torcedor Rodolfo Eu confesso pra vocês O seguinte Eu tinha confiança De que a gente ia empatar Esse jogo até o final E eu estava sentindo isso É bom registrar aqui A importância Dessa torcida maravilhosa Que veio aqui Que no final do jogo Começou a cantar Cantar E virar o time pra frente E eu acho que o próprio O time adversário Sentiu isso Eles estávamos cansados Porque eles tentaram Fazer uma marcação forte Durante o jogo inteiro Teve um pouco de cansaço Mas um pouco foi Da energia Que a torcida Maravilhosa passou Para o time E eu tinha expectativa Sinceramente De que a gente ainda Fosse empatar o jogo Esse gol adicional Veio de bônus Eu esperava que Uma vez que a gente Empatando o jogo A turma fosse Meio que esmorecer E aí a gente Teria a chance De, vamos dizer assim Vencer depois Na prorrogação Mas graças a Deus A vitória veio antes E veio de uma forma Sensacional Qual é a sensação Presidente Nesse momento Já caiu a ficha Caiu Muita felicidade Assim E não minha Mas uma grande felicidade Por saber que a gente Está resgatando O orgulho De vários bilhões De pessoas E isso Não tem preço A gente saber Que a gente Está fazendo Essa transformação E fazendo com que Essa torcida Volte a acreditar No clube E dar essa felicidade Toda para a nação Rambor-Negra Isso não tem preço Chorou o presidente? Claro que chorei Chorei eu Choramos todos nós Que trabalhamos juntos Aqui na administração Do Flamengo Isso é um trabalho Feito por um grupo Muito grande De pessoas Que no dia a dia Fica empenhando O seu tempo A sua energia Sem pedir um centavo Que seja Só por amor Pelo todo Tem lágrima ainda Para amanhã? Vai ser calcaneira Já resolve isso tudo? Mas eu não sei O que eu sei é o seguinte Sandálias da humildade Estamos bem na frente Mas o campeonato Ainda não acabou Foco para poder Ganhar o brasileiro também O mais cedo Que a gente puder Se possível E aí vamos nos preparar Porque vem do Porra por aí E o sonho Continua Presidente Eu tenho uma coisa Para falar contigo Muito importante Teve um vídeo Seu lá atrás Você estava Com amigos Brindando E você falou Que acabou o cheirinho O cheirinho acabou E é cheirinho De libertadores É Não é cheirinho É gosto De libertadores Sim A equipe é tão fantástica A equipe que a gente tem Trabalhando conosco A equipe é tão fantástica Eu tinha certeza De que boas coisas Viriam esse ano Talvez tenha vindo Até melhor Do que o que a gente Imaginava Mas Eu tinha absoluta certeza Que com o trabalho Desse grupo Que chegou A administração Do Flamengo A gente ia conquistar Títulos pelo Flamengo Não tinha dúvida nenhuma Não tem nenhuma pausa Para comemorar Segue o planejamento Não A gente tem que comemorar Uma Uma Libertadores A gente tem que comemorar Mas a gente não pode esquecer Que o quarto Feio não tem jogo Então Vamos comemorar sim Porque isso é importante Faz parte Esses garotos merecem A condição técnica Do Flamengo Merece isso Mas eu tenho certeza De que o nosso Mister Quando chegar Segunda-feira Vai começar A botar todo mundo De novo Em linha Para se preparar Para o resto Do campeonato Presidente O ano não acabou Presidente Durante a premiação A torcida Durante a premiação A torcida Ficou pedindo Fica Gabigol Fica Gabigol O que o senhor falaria De milhões De torcedores No Flamengo Você já tem Alguma definição Alguma atualização Da situação dele Eu cheguei a comentar Que não temos não Na verdade Nós ficamos de conversar Tão logo Terminasse essa temporada Com ele Por solicitação Dele mesmo E é isso que a gente Vai fazer Vamos aguardar O desejo dele A gente vai aguardar E o que a gente quer É na verdade Ele focado Motivado E fazendo gols Exatamente como ele está Fazendo agora Isso é que é o mais importante Se ele quer conversar depois Vamos conversar depois Se ele quiser conversar agora Vamos conversar agora Voltando aqui Repetindo o que eu já tinha falado antes O que é mais importante É que ele continue Vamos dizer assim Com esse carinho Da torcida E eu acho que Isso é muito importante Na vida Independente De qualquer contrato De valor de contrato Eu acho que as pessoas Têm que ser felizes E eu imagino Que o Gabigol Estou sendo muito feliz Com todo o carinho Que ele está recebendo Da torcida do Flamengo E espero que ele Considere isso também Na decisão dele Obrigado Mas sem dúvida Sem dúvida Quero dar os parabéns Ao Gustavo aqui também Nosso vice-presidente De marketing E comunicação Que fica sempre aqui do lado Aparece pouco Mas que trabalho Fantástico Obrigado gente E agora é só sucesso Essas portas que se abrem Agora como VP de marketing É um novo mundo Eu quero agradecer a vocês Porque poucas pessoas Eu digo em todos os clubes Eu converso com o pessoal Do canal Insta Verde também Fala do Palmeiras Eles falam que tem muita dificuldade De trabalhar como mídia independente Pouca gente dá valor Como vocês não Cara, obrigado Obrigado Papa O trabalho que vocês fazem É muito importante A mídia está mudando Gente, com o paparazzo É que está fazendo A história da mídia nova Atenção a isso É muito importante E o cheirinho acabou né cara Acabou 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 Não tem mais cheirinho não Obrigado Gosto Agora é gosto de vitória Agora é gosto de vitória Conseguir daqui hoje Estamos muito felizes Para garotos assim De 23 como o Gabriel Como o Reinier Vamos olhar para o nosso time Nosso time tem uma molecada E lá na frente eles vão ver a importância desse título E de caras que estavam desacreditados Marcamos o nome na história do clube E isso aí para todos Estamos muito felizes Olha o Rodney também Valeu Como é que é o gostinho Falava um cheirinho né Fala como é que é o gostinho Cheirinho Cheirinho de jogar no maior time do Brasil Cheirinho de campeão da América Que não é para mim Para você cara Um jogador que Tão jovem Já começa a conquistar Um título importante Como isso vai pesar na sua carreira Já caiu a ficha Caiu a ficha não É muito feliz Com esse título É emoção única E agora É comemorar né Libertadores com 17 anos Fico muito feliz E agradeço Muito a esse grupo maravilhoso E ao mês também pela confiança Valeu irmão Não não Por favor Por favor Por favor Eu quero saber o seguinte Falaram muito em cheirinho Como é que é o cheirinho da medalha Da da taça Olha O cheirinho é bom cara O cheirinho é bom Cadê? Posso ver? Boa cara É bom pra caramba Esse cheirinho Aqui Berrio Mais uma Mais uma Mais uma Cara Eu quero dizer uma coisa Cada um de vocês é muito importante Seja com uma palavra Seja com um momento de um minuto Cada um de vocês é muito importante Cada um de nós é importante Assim como cada um de nossos torcedores também É muito importante A verdade é que a energia Que dá pra nós Inacreditável E a verdade é que é muito obrigado A todos os torcedores E a todas as pessoas Que acreditaram em nós Acá falavam muito De cheirinho Como é sabor De libertadores Agora tem que perguntar para o Flamengo Que tem duas copas de libertadores Aqui não tem cheirinho não Duas Valeu Valeu Chega mais palavra Vamos Estamos aqui com o Gabriel Pensador Eu estou com o Wilde aqui Estamos aqui com o Gabriel Pensador Por que eu quis falar com ele? Primeiro porque Pô Tá quente pra caramba Cantou Na final Antes da final Queria saber Eu estava lá na arquibancada Com o Claudio Manuel Eu vi vocês Cara Você sabe qual foi a emoção? Você tem que ver o nosso pós-jogo Fiz com ele Quero ver A emoção foi grande demais Pelo Bussunda Ah nossa Ele reviveu o Bussunda Todo ali com a gente A energia dele com a gente Eu com o meu avô Que faleceu agora há pouco tempo E ele com o Bussunda Cara A gente viu Nossa Grande Bussunda Até me emocionando Lembrando também Torcedor ilustre Que a torcida do Flamengo Ama E eu hoje estava emocionado Por quê? Meu irmão Tiago Malcottó Que chega aqui Cantou comigo lá Pra quem não sabe É meu irmão E a gente já foi muito Pro Maracanã Desde criança Desde adolescente Principalmente Ia junto Pegava o ônibus Ia ver os jovens Na Gávea também Então hoje A gente estava curtindo Esse momento histórico E cantando junto E os meus filhos Estão presentes também Pô, chama eles aí Cara Na final Olha só o molecão Aí o Tom Como foi a emoção Lá dentro do campo Deu aquele molho E tocar para a torcida E te ver, irmão Tá ser nosso Show de bola, Gabriel Tava com o Biel Lá em cima, né Tava, cara Biel é parceiro Curtimos juntos Show de bola Tá morrendo A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL